Obrigado, agora uma canção de Tom Jobim muito conhecida, mas que pouca gente sabe que é a introdução, eu acho que é a única, a parceria única de Dorival Caymmi com o Tom Jobim. Epá, rei, arueira, beira de mar, canoal Salve Deus e Tiago e o Maitá E da costão de pedra, dos homens bravos do mar Ei, Xangô, vê se me ajuda a chegar Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu mar, praia e sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a guanapara Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Quase abertos sobre a guanapara Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Água brilhando, olha a pista Chegando e vamos nós A morena vai sambar Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro